É... Alguém sabe qual o número do desafio é esse? Alguém entra aí no YouTube e me fala qual que é o... Deixa eu ver aqui... Foi o 113, então é 114 mesmo, tá certo, né? Então vamos lá, eu vou... Ó, tem aqui o Vini VB, o Vini ele tem o rate parecido, né? Vamos lá então, pessoal, vamos gravar aqui o desafio 114 aqui do desafio de partidas rápidas aqui no chess.com E eu vou aceitar aqui jogar com o Vini, vamos ver se... Se foi ou se não foi... Não foi, então vamos... Ah não, ao invés de aceitar eu recusei. Manda de novo aí o desafio. Tá, ó, então vamos de novo. É, porque vai sair... Isso aqui vai pro YouTube depois, né? Então vamos de novo aqui, vamos... Cadê o desafio aqui? Então bora lá, pessoal, bora gravar aqui o episódio 114, agora vai, né? 114 da série aqui o desafio de partidas rápidas, vou aceitar aqui. E beleza, estamos de brancas aqui contra o Vini VB, vou jogar com E4, C5, cavalo F3. Então esse episódio aqui, eu tô gravando ele ao vivo, né? Com o pessoal comentando aqui, vendo as análises. E agora vou jogar cavalo C3. E ele veio de um siciliano Neidorf. Vamos jogar chato com o bis P2 ou vamos jogar mais animado com o bis P3? Deixa eu jogar o xadrezinho chato de costume, né? Que eu gosto de jogar com o bis P2, Roquinho. Vou jogar cavalo F3 agora. Ah, o pessoal já falou, bis P2 não, bis P2 não. Então, bis P2, Roquinho, manobra para um lado, manobra para o outro, luta pela casa D5. É aquele joguinho de sempre, né? Vou tomar aqui em F6 e agora cavalo D5. Dama por D5. E entramos agora em uma posição com bispos de cores opostas, que é típico dessa linha da Neidorf. E aí rola o seguinte, que nessas posições, a gente sabe que bispos de cores opostas no final tem uma tendência a levar para o empate. Só que um bispo de cores opostas no meio-jogo é diferente. Vai ter vantagem aquele que conseguir ficar com o bispo mais ativo. E eu acho que aqui é mais fácil para o branco, né? Porque o branco vai conseguir jogar com o bispo C4. E aí o meu bispo vai ficar bem ativo nessa diagonal. Esse aqui é o meu plano agora. Então, eu já vou melhorar aqui o meu bispo, fazendo o bispo C4. Eu quero colocar esse bispo aqui em B3. E o bispo vai ficar incomodando ali, pressionando F7. Olha, eu estou pensando até em rocar grande essa posição aqui. Mas vamos tranquilinho aqui. Vou jogar com o roque. Roque pequeno. E aí vamos ver para onde que ele vai desenvolver esse cavalo. Essa é uma questão aqui. Não tem perigo do Vini estar ouvindo os lances? É, eu espero que ele tenha fechado aqui o site roxo. Bom, eu vou jogar... Ele está querendo jogar cavalo B6, né? Eu vou jogar bispo B3. É, e no fim... Não sei se ficou grande coisa assim a minha posição. Eu preferia ter um bispo aqui em D5 do que a dama em D5. Ele tem alguns lances interessantes. Como, por exemplo, um cavalo C5 para tomar o bispo de B3. E aí vai entrar em uma posição de cavalo contra bispo. Porque o peão de D6 é fraco. Eu tenho a casa D5. Mas a posição dele é... É sólida ainda. Não é fácil passar esse tipo de posição. Bom, vamos ver aqui. Eu espero que esteja gravando tudo certinho esse episódio. Para a gente não perder o episódio 114 aqui do desafio. Olha, ele jogou com cavalo B6. Vou jogar agora a dama D3. Pode ser que ele queira jogar com torre C8 para cavalo C4. É uma ideia. E aqui nós vamos jogar com C3. Porque cavalo C4 eu não sou obrigado a tomar em C4, né? Eu posso jogar, por exemplo, um dama E2. Mantendo assim a tensão. E depois podendo manobrar, trazer a torre para D1. Pensar em manobrar meu cavalo. Mas realmente eu tenho que... Eu tenho que... Concordar com vocês que... Essas posições são meio sem graça de jogar, né? Jogar a torre D1 agora. Aquela conversa com o Krikor que saiu hoje no canal aconteceu faz tempo. É o último vídeo que saiu no YouTube, né? É... Foi... Deve fazer um ano, um ano e meio, talvez. Bom, vamos jogar aqui com G3. Com a ideia de rei G2. E a gente tem que ir aos pouquinhos aqui. H4. Bom, contra esse eu queria fazer A4. Para desestabilizar a defesa aqui do... Do cavalo de C4. Porque aí, dependendo do que acontecer aqui... Não é tão fácil para ele, né? Por exemplo, aqui... Se eu tomar... Tomar a torre C1... Como que ele defende esse cavalo? Caramba, o que que ele vai fazer contra a torre C1? Não caiu uma peça aqui, hein? Cavalo em C4? Porque se ele jogar D5, eu tomo. Se E4... Ele vai tentar alguma coisa assim, mas eu acho que vai cair a peça também, né? Vamos lá, D5... Posso jogar... Torre toma... Torre toma... Peão toma... E4... Dama por E4... É esse cavalo D6... Torre por C7... E é isso. Vencemos aqui então. Valeu, Vini! É... Aí... A variante Bispo E2, ela é sem graça, mas ela faz os seus pontos, né? Aí, o pessoal vai falar que o Vini é ator pago também. Mas é uma posição um pouco chata de jogar mesmo, por conta do Bispo de cores opostas aqui. Porque o meu Bispo, ele joga, o Bispo é muito ativo e o Bispo dele não joga. E fica essa casa D5 fraca, peão de D6 atrasado também, né? E... E aqui eu tenho essa opção de ir melhorando aos pouquinhos, né? O A5 foi... Eu acho que é ruim aqui, por causa do A4. Tinha que ficar um pouquinho mais parado ali. É... Só que eu vou melhorando, né? Eu jogar H4, Caval E1, Caval G2, Caval E3... É... Se bem que eu não tô chegando tão rápido assim, né? Mas a questão é essa. Eu tenho maneiras de ir melhorando aos poucos e as pretas não, né? Mas é isso, galera. Fechando o episódio 114 aqui do desafio, né? Quem tá assistindo esse vídeo agora, é... Não esquece de se inscrever aí no canal pra gente chegar aos 100 mil inscritos. E bora pro nosso próximo episódio. Tchau, tchau.